Pois não, deputado? Uma parte, deputada. Só deixar registrado que a semana passada o governo prorrogou o concurso de delegados por mais dois anos, deputado Gilcim. Então vamos pedir ao governo que faça a nomeação desses novos delegados para que possa atender a demanda do Estado do Espírito Santo. Obrigado. Obrigada. Obrigada pela parte. Presidente Enivaldo dos Anjos, deputados, colegas, deputada Eliana, imprensa presente, nossos colegas técnicos desta casa. Eu gostaria de hoje estar falando sobre a expedição tropeira que está fazendo a rota imperial e chega ao Palácio Anchieta. No dia 20, pela manhã, nós gostaríamos de dizer, falar do roteiro que esses tropeiros estão fazendo de uma forma autêntica ao projeto que foi concebido pelos nossos historiadores, João Eurípides Franck Leal, de Cachoeiro de Itapemirim, residente há mais de 40 anos no Rio de Janeiro. também o professor Eberra Hans, de Minas Gerais, foi o historiador que concebeu a Estrada Real, hoje uma realidade brasileira, não só uma realidade mineira, mas uma realidade brasileira, considerando que, em Minas Gerais, a Estrada Real, ela é uma grife, tanto para o turismo quanto para a economia. Então, nós gostaríamos de dizer que a nossa expedição saiu de Minas Gerais, de Ouro Preto, passou por Ribeirão e Cuiabá, Cuiabá-Ponte Nova, Ponte Nova a Jequiri, de Jequiri a Abre Campo, isso tudo em Minas Gerais. Ontem, ontem eles chegaram a Santa Margarida, de Santa Margarida, eles vão a Maúmirim, e de Maúmirim chegam, deputado Edson Magalhães, que gosta do turismo, chegam a Vila Príncipe. Vila Príncipe é uma vila linda, de Iuna, é uma pena que ainda não entenderam os governos que passaram por Iuna, não entenderam a beleza, o que poderia ser em Iuna um destino, deputada Raquel Lessa. Hoje, a Vila Príncipe poderia ser um destino, assim como você encontra em Minas Gerais, municípios pequenininhos, que são destinos turísticos, nós poderíamos ter a Vila Príncipe, porque é um lugar maravilhoso, lindo, por isso que, e a divisa histórica da nossa rota imperial com a Estrada Real é a Vila Príncipe. E eles chegam, então, na Vila Príncipe e, de lá, vão direto para Irupi, onde nós vamos encontrá-los. Nós vamos encontrar com a expedição, novamente, eu, o secretário de Agricultura, Otaciano Neto, que está acompanhando esse percurso dos nossos tropeiros pelo caminho que foi concebido a partir de 1814, cuja estrada foi concluída no dia 29 de agosto de 1816. Por isso que nós estamos fazendo 200 anos em 2016. E, por isso, as comemorações. Eu quero dar os parabéns ao prefeito de Irupi, que vai receber, em primeiro lugar, depois de Vila Príncipe, claro que é Iuna, vai receber a nossa expedição tropeira em Irupi, que é um município pequenininho, mas extremamente organizado. Nós queremos dar os parabéns e queremos dizer ao prefeito Carlos Henrique que nós esperamos que, realmente, a expedição seja recebida com pompas e circunstâncias, porque foi escolhido a dedo os municípios por onde eles vão passar e vão, na verdade, além de passar, muitos eles vão pernoitar e passar o dia para que eles possam descansar. Eu volto a falar sobre esse assunto ainda hoje, na hora dos oradores. Muito obrigada, presidente. Agora, Teodorico Ferraz, essa mesa é uma mesa, assim, plural. Quando a gente começa, começa com o deputado Anival dos Anjos. Agora eu termino com o Teodorico Ferraz, por minha alegria. Portanto, muito obrigada. E obrigada pelo sorriso.